A medicamenta, ela tem o objetivo do que? Atualizar, capacitar, o que mais? Motivar, ensinar em, ensinar, aprimorar, aprimorar, o que? O que mais? Habilidade. O que mais? Atividade. Que tem o nome de? Chá. Não. O que? Não vai achar. O que? Não vai achar. Ó, foi esse mesmo que eu fiz até o Chá. Não, que é o Chá sim. Mas como que a gente ama isso? Isso é uma? Ai, meu Deus do céu. Vai, dá na boca da língua de você. Vai, então. Competência, André falou. Competência. Essas competências, então. Nossa, que me encheu. Sabe o que é isso, né? Passei nas aulas dos professores. Peguei emprestado de alguém que eu não pedi. Vou usar e depois eu devolvo uma pessoa nem você. Conhecimento, habilidade e atitude. Mica, protetade e atitude, tá? Abaixo. Isso. Tudo bem até aqui, moçada? Se precisar que a gente faça um testinho, a gente faz, tá bom? Me ensina a lição. Não vai muito nada a terra, não é? Faz, 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 faz. Jesus, mas tá. Jesus, mas tá aqui. Caramba, aqui. Vou tentar me fazer um beijo e me enviar, ó. Persecção, remédio. Cara, o semestre tá acabando, senão eu não consigo mais na mesa. Nossa, filho. Podia ter que ficar aqui. Já dá pra ouvir um francês. Ah, é bom, senão eu não vou corrigir a minha. Não, não. Eu sei. Vamos pegar minha espalha. Pega. Vou custir esse papo aqui. É como a gente só deve. Com muito carinho. Com muito carinho. Com muito carinho. Com muito carinho. Vamos lá. O desenvolvimento, ele é de longo prazo. De longo prazo. De longo prazo. Por quê? Ele nada mais é do que uma ferramenta que vai fazer o quê? Identificar se tudo que foi passado dentro do treinamento foi atendido e está sendo executado. Então, vamos lá. Verificar se tudo... Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Reexecutado. Tudo bem? Está quietinho hoje, ó. Por que, senão? Atenção, né? Não, é tudo bem. Já não estou com todas. E aí, quando você falou das paradas? Bem. Tudo bem? Bem. Vamos ver isso. Glória a Deus. Amém. Está quietinho? Mandar uma mensagem para o Patrícia mais tarde, porque quando ele não vem, o Iaco fica quietinho. Ele tem um conversão por quê? Não, ele deve ter tudo bem, né? É. Ah, ele não está conversando aqui, mas... Precisa atenção. É. Ainda bem que não fica o semestre, né? Ainda não é tempo, Iaco, que só eu posso falar. Pode ficar tão tranquilo. Vai, tem que estar tempo com a sua válvula aí. Hã? Tá. Vai, né? Vai. Vamos lá. A partir do momento que a gente identifica isso, todo treinamento vai ser feito através de uma norma. Essa norma é ISO 10 gritinho. Que ela estabelece quantas etapas? Quatro. Quatro etapas. Quais são essas etapas? LRT, que significa levantamento das necessidades de treinamento. O Felipe fez um comentário, eu vejo que você não era que eu acordei. Ele falou assim, nossa, você gosta mesmo dessas turmas, né? Aí eu falei assim, por quê? Ele falou assim, porque a gente está junto há quatro anos, e você nunca deu revisão. Aí eu olho para o cara dele e falei, é verdade. Ele falou assim, você vai dar revisão de uma sala de cedo. Você está bem? Você fica em casa. Aí ele falou assim, você está bem? Eu falei, então ele não está bom. Vai, com Deus. Não é verdade. Aí quando você chegar hoje em casa, ele vai estar fazendo o quê? Quanto de prova. Não, vai da Caresoft não. Foi para mim. Não brinca mais de arbolinha lá em casa. Você foi doido. Lógico, foi para mim. Ah, eu ia lá brincar com ele. O pessoal da noite não sabe dessa. Não. Outro dia eu cheguei em casa, eu nem lembro onde eu estava. Eu acho que na sua mesa. Estava na minha mãe, eu acho que não é bem. Aí ele não precisava me mandar. Eu comecei a ver que ele postou uns vídeos no estádio do WhatsApp, brincando com aquela minha minha sorte. Até tudo bem, ele estava mais baixo no condomínio. Ele mais dois, que tem a idade dele cronológica. E, então, naqueles dias, eles estavam lá, tipo, dez vezes. Aí eu estava contando para eles. E eu lá, veio ficar legal, né? Estava embaixo do menino, tomando uma cerveja, brincando, dormindo. De repente, nos próximos vídeos, eu comecei a ver o fundo da minha casa. Aí eu falei, não, não vou brincar na minha casa. Aí eu vou colocar com uma latinha, assim, no corredor, com a porta do meu quarto fechada. E aí, aquela bolinha que vai com tudo, ia na porta do meu quarto. Porque, bom, estava na minha mãe, estava na minha mãe. Na porta do quarto, depois eu pinto, não é tudo bem. Gente, minha sacada é toda fechada em vidro. E eu tenho duas paredes que são de espelho. Quando eu comecei a olhar, eles estavam brincando na frente do meu espelho. Aí eu só mandei uma mensagem. Seu FDP, saia de perto dos meus espelhos agora. Aí ele saiu. Fizeram um alto. Pegaram o sufrite, fizeram um lixo. E colaram o sufrimento da minha sacada. Ele estava brincando. Ai, que louco. Aí eu só mandei uma mensagem assim. Estou indo embora. Eu cheguei, não tinha nem latinha de cerveja mais. O alvo tinha sumido. Aí eu falei, nossa, vocês ficaram de arminha. Não. Aí eu só fui andando assim no meu tapete. Eu ia pisando. Eu sentia aquelas bolinhas. Aí eu fui tirando. Aí eu fui nas minhas plantas. Que ficam perto desses vidros. Cobertas de bolinha verde. Eu fui tirando. Aí eu falei, vocês tem certeza que vocês não brincaram aqui? Ah, mas não quebrou nada. Pode olhar que está tudo inteiro suas coisas. Ah. Aí o menino falou, professor, eu vou lá, quem está conseguindo. Não, já que brindei. É, filho. É, filho. Aí ele comprou uma nas botas e ele não quis mais brincar. Sabe aquelas coisas de criança, a bola é minha? O menino. É que o menino, como eu sei, ele é meio... Ele é meio de fogo, não é? O menino que foi no quarto... É, é, eu quis... Mas... É, eu vou lá.